O que é isso? Eu vou ali Nossa eu tomei Eu tomei Eu tomei Eu tomei de trás Eu tomei de trás Tem um squad inteiro chegando de trás Ai que maldição Que maldição Que maldição Nossa eu dei 3 H seguido Rush eu dei 3 H seguido 3 3 na moral Me ajuda 3 H seguido Lá no feno Carai você avisa aonde No verde Eu tomei de primeira Vante inimigo acima Você viveu um peda Você viveu um cara ai Você viveu um cara ai Marcos Revive alguém Henrique Tem cara aqui atrás Caralho tem 2 Tem 2 Revive revive um Ei Que reviveu um cara ai na loja Veio Chegou Quase debbrou pra caralho Veio Você não conseguiu reviver os 2 Tem cara aqui 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3